Oi gente, tudo bem? Paulo Tavares aqui do canal SejaVioleiro.com Trazendo pra você hoje uma música maravilhosa Uma música do Rolando Boldrin Eu, a Viola e Deus Vou ensinar pra vocês a introdução dela É muito simples, bem facinho mesmo Você vai aprender com muita facilidade Com o auxílio da computação gráfica Que eu vou disponibilizar pra vocês Queria dizer pra vocês Que aqui na descrição do vídeo Tem um link pra você Baixar gratuitamente um ebook Contendo mais de 50 músicas cifradas Pra Viola e dicionário De acordes nos tons De Mi maior e de Ré maior Um material muito útil Que pode te ajudar bastante A auxiliar você no repertório, você aprender mais alguma coisa Já teve aí milhares de pessoas que baixaram E todo mundo dá uma referência muito boa Tem gostado muito desse material E aí tá aí gratuito pra você baixar também Tá? Queria te convidar pra conhecer o curso SejaVioleiro.com Caso você esteja estudando E tenha necessidade de aprender um pouco mais Queira aprofundar Queira aprender as técnicas De Viola Eu quero te convidar Pra conhecer o curso SejaVioleiro.com Tá também o link Na descrição do vídeo É o curso de Viola Do professor Paulo Tavares É um curso muito bacana E quem faz Realmente gosta muito É um sucesso E se você quiser aprofundar Eu te convido Pra conhecer aí O curso SejaVioleiro.com Também Queria te pedir Pra você Curtir o vídeo Isso é muito bacana Importante pra gente Tá bom Deixa sua curtida aí Inscreva-se no nosso canal Tá bom E quando você se inscrever Ativa as notificações Porque ativando as notificações Toda vez que a gente postar A aula nova aqui no canal Você vai ser notificado E vai chegar aí Informação pra você Vir aproveitar E aprender mais uma aula Tá bom No mais Vamos aprender mais essa música Maravilhosa Eu, a Viola e Deus Do Rolando Boldrin Eu vim embora E na hora Canto um passarinho Porque eu vim sozinho Eu aviando Então essa música é bem simples A gente vai trabalhar aqui A escala de Mi maior Intervalo de sexta Aqui na primeira e terceira cordas Tá Vou começar nessa nota aqui Faz parte da escala de Mi maior Então ele fica assim Primeira parte De novo Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Vai fazendo isso E caindo a escala De forma bem simples Faço aqui Aí repito o desenho aqui Aí repito aqui Entendeu? Então vem caindo Bem simplesinho Mais uma vez De novo Você pode dar uma arrastadinha Para enfeitar aqui Ó Ou assim Aí agora vem aqui De novo Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Aí vem aqui agora De novo De novo Quinta Quinta casa Aí o finalzinho Você pode fazer aqui Aqui ó Ou aqui Ou você pode fazer aqui Ou você pode fazer aqui Eu vou fazer aqui Tá bom? Ou então Bem simples 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 vezes aqui Fazendo tudo pra você Então ó De novo De novo Então foi pra você Mais uma música Essa muito fácil Essa foi de graça Facinho mesmo Bem simplesinha Então basta você Exercitar Pra tocar com perfeição Esse arranjo aí E é muito bom Pra você que tá começando Tá aprendendo Um arranjo facinho Desse estimula Faz a gente Aprimorar E aperfeiçoar Cada vez mais Queria mais uma vez Te convidar Pra conhecer o curso Sejavioleiro.com Um curso muito bacana Sejavioleiro.com Vale a pena conhecer Se você quer aprofundar No Estudo da Viola Clica no link aí E acessa Que você vai gostar Desse curso É um grande sucesso O pessoal tem gostado Bastante Tá? Lembrando que tem O ebook Na descrição do vídeo Que você pode baixar Totalmente gratuito Com mais de 50 músicas Cifradas pra Viola E também queria te pedir Pra curtir o nosso vídeo Tá? É muito importante Pra gente Inscreva-se No nosso canal E ative as notificações Tá? Isso é muito importante E ajuda bastante O canal a crescer E eu vou ficar muito agradecido Se você puder fazer isso Quero te lembrar Que esse material Que a gente faz aqui É de coração Faço o maior prazer Eu fico feliz De saber Como os alunos Postam nos comentários aí Que tá contribuindo Pra as pessoas Aprenderem um pouco mais A Viola A gente tem um curso pago Sejavioleiro.com Você pode conhecer Se você quiser aprofundar Mas esse material gratuito Aqui do YouTube É feito de coração E a gente tem a intenção De poder de alguma forma Contribuir Com o aprendizado Das pessoas aí Nesse instrumento imortal Nesse instrumento maravilhoso Que é a Viola Caipira No mais Muito obrigado Fica com Deus Um grande abraço E até a nossa próxima aula Tchau 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 Tchau